Vamos ver a reportagem do caso. Quem é que fez? Lívia Zuccaro é a repórter. De olho na notícia, Lívia. Depois de três dias de uma caçada intensa, Antônio Marcos se entrega à polícia. Antônio, por que você cometeu o crime? O que você tem para falar sobre o crime, Antônio? Antes mesmo de chegar à delegacia, o homem que matou a mulher do sogro e feriu outros dois parentes da ex-esposa, confessou o crime. O que você tem para falar sobre o crime, Antônio? Imagens revelam o momento em que o técnico em ar-condicionado aparece pulando o muro da casa de um cliente. Ele havia acabado de roubar a arma usada nos ataques. Mas qual o motivo que levou Antônio Marcos a executar dois ataques no mesmo dia, em lugares diferentes? E como ele conseguiu se esconder durante os últimos dias? O Cidade Alerta acompanhou a caçada Antônio Marcos, um cerco que forçou o assassino a se entregar. A história completa, você acompanha agora. Michelle foi a vítima fatal deste ataque. Ocorrido em plena luz do dia, encoberto pelas árvores. Ela era casada com Vladimir, sogro do atirador, que também foi baleado após discussão na calçada. O autor dos ataques fugiu em seguida. Eles estão cercando a área e a gente está atrás. Outra viatura estão cercando. A prisão pode acontecer a qualquer momento, nossa equipe acompanha. Momentos antes desse ataque, Antônio Marcos também já havia baleado o atual marido da sogra, Luiz. Três alvos e uma possível vingança. Aconteceu uma fatalidade que a filha dele morreu, né? E daí achou que a família que colocou veneno, mas negativo, foi... Deu... como chama? Penemonia. Penemonia, correto. Ainda com medo, a ex-companheira se escondeu com a mãe, enquanto a polícia continuava as buscas por Antônio Marcos. Ele é um homem atormentado pela perda da filha no começo deste ano. Meses depois, teria jurado os ex-sogros de morte. Foi aí que começou a planejar o crime e colocou o plano em ação na manhã de terça-feira. A informação que temos é que a arma que ele utilizou era furtada. Antônio Marcos era técnico em ar-condicionado e sabia que um dos clientes tinha uma arma em casa. Essas imagens mostram o momento em que ele entra na casa pulando o muro e, em seguida, caminha tentando não chamar a atenção. Depois aparece correndo. Ele leva o cofre portátil com a arma dentro. Ele pula novamente o muro para fugir. A câmera externa registra como Antônio entra no carro e vai à caça de seus alvos. Nós estamos no local do primeiro ataque. Aqui, o suspeito já sabia que morava o homem que já foi casado com a mãe da ex-esposa dele. Era quem ele queria atacar. E o suspeito também sabia o horário que ele chegava do serviço. Luiz Henrique é taxista, trabalhava de madrugada, estacionava sempre o carro aqui. E o suspeito já sabia disso. Seis e meia da manhã, ele vem para cá com o carro dele. Um Fiat Argo branco, que testemunhas viram, inclusive, já cantaram a placa para a polícia. Ele estaciona o veículo aqui, desce, conversa com o Luiz Henrique. Os dois discutem. Foram segundos também. Ele começa a fazer os disparos. Só que Luiz Henrique sobrevive. Entra no táxi e segue o assassino que tentava fugir. Não conseguiu encontrá-lo. Foi parar no hospital, onde continua internado. Há oito quilômetros, câmeras de monitoramento mostram o segundo ataque de Antônio Marcos. Michelle e Vladimir, que estavam no carro preto, são os alvos. Faixa de isolamento marca aqui o local do crime, onde o assassino atacou. Vladimir e Michelle. Um casal. O sogro e também a madrasta da esposa dele. Os dois, aqui do lado de fora, eles chegaram a discutir com o assassino. Antes de tudo acontecer, os vizinhos presenciaram, inclusive, essa discussão, que foi muito breve, durou poucos segundos. Logo depois, ele saca a arma e faz vários disparos. A Michelle não suporta. Ela falece aqui naquele momento. Já o Vladimir é socorrido, é levado para o hospital. O que dizem algumas testemunhas, pessoas que já conheciam o passado desse homem. Que ele já vinha planejando tudo, até porque dentro do carro dele tinha uma mochila. Ele estava pronto para fugir logo depois de cometer esse crime. O suspeito despistou a polícia, entrando em matas fechadas. Nossa equipe acompanha, nesse momento, uma viatura da polícia militar. Já são três viaturas aqui. A gente está no bairro São Pedro, onde tudo aconteceu, aqui em Campinas, no interior de São Paulo. Eles acabam de receber uma informação importante da possível localização do assassino. Pode acontecer a prisão dele a qualquer momento. Nossa viatura da Record acompanha, nesse momento, os policiais militares aqui de Campinas. Você vê aí, o Adriano mostra para você com o Jaime, mais uma outra viatura. Eles estão cercando a área e a gente está atrás. Outra viatura, estão cercando. A prisão pode acontecer a qualquer momento, nossa equipe acompanha. Eles vão fazendo uma incursão aqui, a gente entra numa comunidade dentro do bairro São Pedro. Eles estão fazendo um pente fino aqui, porque há informação de que o suspeito está escondido nesse local. Eles sabiam que, depois de abandonar o carro, ele podia... não podia ir muito longe. Então, é por isso que a polícia recebe uma denúncia, nesse momento, e vem aqui a força tática da polícia militar atrás desse criminoso. Viaturas da polícia militar fazem uma ronda aqui a todo momento. A gente está bem na frente do cemitério, onde o corpo da Michele está sendo velado e vai ser enterrado também. A família, inclusive, nesse momento, dá o último adeus para a Michele. Todos estão muito revoltados com o que aconteceu. Eles não querem gravar entrevista, está todo mundo muito triste. Mas o velório dela está lotado. Agora, o porquê da viatura da polícia militar, e são várias viaturas da segurança pública fazendo ronda aqui na frente, é porque esse assassino, ele continua foragido. Ninguém sabe o que ele pode fazer daqui para frente. Ninguém sabe também onde ele está. É por isso que a polícia fica aqui dando voltas a todo momento, porque ninguém sabe se esse homem pode voltar aqui, entrar no cemitério e atacar mais uma vez. A preocupação da turma, de várias pessoas que eu chamei para vir junto, não quiseram por causa disso. Apreensivo dele chegar e estar por perto e acontecer mais coisa, entendeu? O grupo da família, o pessoal vai trocando informações. Sim, tem bastante gente que não quis vir por causa disso. A viatura da polícia militar passa pelo local em alta velocidade, e nós vamos atrás. São pelo menos cinco viaturas que cercam a área, nossa equipe acompanha uma delas. A gente já cruzou com várias outras viaturas da polícia militar que estão em busca desse bandido. Aqui eles passam um pouco mais devagar, porque ele pode estar escondido em qualquer uma dessas casas. A informação que a polícia tem é que ele está nesse local. Só que eles já estão cercando toda a área, são viaturas por todos os lados, ele não vai ter como escapar. O rádio da polícia toca a todo momento, porque eles estão trocando informações para saber onde está posicionada cada viatura. E a polícia acelera, deve ter recebido mais informação dentro do rádio. A polícia está acelerando nesse momento, acaba de possivelmente receber uma informação pelo rádio. Nossa equipe acompanha aqui, com exclusividade pelo Cidade Alerta. A principal hipótese é que tudo começou depois da morte da filha de Antônio Marcos, Maria Alice, de dois anos, que ele teve com a ex-esposa Larissa. Maria Alice teria morrido de pneumonia. Na época, em dificuldades financeiras, Antônio Marcos fez uma vaquinha pela internet para poder sepultar a bebê, como mostra essa mensagem. No texto, Antônio Marcos escreve, não há palavras para descrever nossa dor e quanto Maria Alice fará falta em nossas vidas. Por conta de todas as despesas com o sepultamento, tivemos que sair de casa, pois a grana do aluguel se foi. Estamos morando com amigos. Ele diz que quer se reerguer, achar uma nova casa e tocar as vidas, porque tem mais dois filhos para criar. Segundo esse amigo da família, Antônio Marcos acreditava que a culpa da morte da criança era dos avós maternos e seus respectivos companheiros. O assassino que matou a Michele achou que eles tinham venenado da criança. No boletim de ocorrência, testemunhas relatam episódios de paranoia. Antônio Marcos acreditava que existia um complô para matá-lo, tramado pelo ex-sogro Vladimir. Ele foi um dos sobreviventes e contou para a polícia sobre quem era o atirador e o possível motivo dos disparos. A arma usada por Antônio Marcos não foi encontrada dentro do carro abandonado. Apenas roupas dele, que ele poderia usar na fuga, caso tivesse que deixar o carro. Como possivelmente ele estava armado, o policiamento foi reforçado. Eles estão fazendo uma impulsão aqui no bairro para tentar encontrar essa pessoa que tem as mesmas características desse criminoso. O denunciante garante que é ele. E é por isso que o pente fino é feito nesse momento aqui no bairro São Pedro, em Campinas, no interior de São Paulo, onde tudo aconteceu. Informações obtidas pela polícia davam conta que depois de abandonar o carro, Antônio Marcos teria fugido de moto para Valinhos, cidade vizinha de Campinas. Mas o veículo foi abordado e não era ele o piloto. Larissa, a ex-mulher de Antônio Marcos, não foi ao enterro de Michele. Ela e a mãe dela ficaram dias escondidas até a prisão de Antônio Marcos. Antônio, por que você cometeu o crime? Depois que ele abandonou o seu veículo, ele começou a se esconder nos matos, esperando até a noite para poder sair da região central de Campinas aqui. Aí ele se direcionou até a antiga rodovia Alice da Cunha, a antiga estrada verde de Indaiatuba, no qual ele ficou escondido até a presente data de hoje. De acordo com a polícia, Antônio Marcos confessou o que os vizinhos já haviam falado. Ele disse que decidiu se vingar porque acreditava que a filha dele, de dois anos que morreu em março, havia sido envenenada pelos parentes da ex-mulher dele. O Antônio Marcos também confessou que roubou a arma do crime, que se escondeu em uma mata e só caminhava à noite. Só que ficou cansado. Decidiu entrar em uma empresa de concreto e pediu para que os funcionários chamassem a polícia. A agregação dele foi realmente de fugir do fato, já que ele se encontrava armado. Ele não sabia o que poderia acontecer com ele e por essa razão ele fugiu. Não sabia se os seus parentes, os demais parentes ou quem mais pudesse fazer alguma coisa, então ele resolveu fugir. Ele falou que não teve ajuda de ninguém, fez tudo sozinho e nem até o deslocamento dele para a região de Mata foi sozinho. Até hoje, ninguém sabia se Antônio Marcos tinha a intenção de atacar outros parentes da ex-mulher. Mas com a prisão do assassino de Michele, Larissa e a mãe dela e demais familiares se sentem mais seguros para voltar para casa e tentar recomeçar com o assassino atrás das grades. Obrigado. Obrigado. Obrigado.